Olá, meu amigo! Olá, meu amigo! Como é que vocês estão? Bem-vindos a mais um episódio onde estudamos o Evangelho segundo o Espiritismo. Estamos no finalzinho do capítulo 4, que traz por título Ninguém Poderá Ver o Reino de Deus Se Não Nascer de Novo e já estamos estudando as instruções dos Espíritos, que você já sabe, são aquelas comunicações, psicografias que os Espíritos dão a respeito do tema abordado no capítulo. Hoje nós vamos a mais uma instrução do Espírito de São Luís sobre a necessidade da encarnação. E a pergunta que é feita para ele é, é um castigo a encarnação e somente os Espíritos culpados estão sujeitos a sofrê-la? Olha que interessante, Kardec é sempre danado, né? É um castigo ter que encarnar? Só o Espírito culpado precisa encarnar? A passagem dos Espíritos pela vida corporal é necessária para que eles possam cumprir por meio de uma ação material, os desígnios cuja execução Deus lhes confia. É-lhes necessária, a bem deles, visto que a atividade que são obrigados a exercer-lhes auxilia o desenvolvimento da inteligência. Sendo soberanamente justo, Deus tem de distribuir tudo igualmente por todos os seus filhos, assim é que estabeleceu para todos o mesmo ponto de partida, a mesma aptidão, as mesmas obrigações a cumprir e a mesma liberdade de proceder. Qualquer privilégio seria uma preferência, e toda preferência, uma injustiça, mas a encarnação, para todos os Espíritos, é apenas um estado transitório. É uma tarefa que Deus lhes impõe, quando iniciam a vida, como primeira experiência dos o que farão do livre-arbítrio. Os que desempenham com zelo essa tarefa transpõem rapidamente e menos penosamente os primeiros graus da iniciação e mais cedo gozam do fruto de seus labores. Os que, ao contrário, usam mal da liberdade que Deus lhes concede retardão à sua marcha e, tal seja a obstinação que demonstrem, podem prolongar indefinidamente a necessidade da reencarnação e é quando se torna um castigo. Então, essa psicografia de 1859, dada em Paris, assinada pelo Espírito de São Luís. Então, não, não é um castigo, desde que você não resolva ficar teimando e não aprendendo o que tem que aprender. Na verdade, a encarnação é uma necessidade, já que todos os Espíritos são criados simples e ignorantes, é uma necessidade para que a gente possa ter contato com todo tipo de experiência e evoluir, aprender, desenvolver a inteligência, desenvolver a moral. E quando a gente fica batendo cabeça, é um castigo, é mais ou menos parecido com escola. Nós não temos anos escolares? Não sei hoje em dia como é que a coisa acontece, mas antigamente, se a gente não estudasse, não aprendesse aquilo que tinha que aprender, reprovava de ano. É como se não vai para o ano anterior. Então, eu não passei na terceira série, eu não volto para a segunda. Eu continuo, vou refazer a terceira série. É mais ou menos, obviamente, uma visão absurdamente simplista do que seria a reencarnação. A gente volta para tentar aprender aquilo que a gente teimosamente não aprendeu. E quanto mais rápido a gente aprender, mais rápido a gente vai evoluir. Portanto, não é castigo nenhum. Castigo seria se a gente ficasse batendo a cabeça. Aí tem uma nota do próprio Kardec sobre isso. Vamos ver. Uma comparação vulgar fará-se compreenda melhor essa diferença. O escolar não chega aos estudos superiores da ciência, senão depois de haver percorrido a série das classes que até lá o conduziram. Essas classes, qualquer que seja o trabalho que exijam, são um meio de o estudante alcançar o fim, e não um castigo que se lhe inflige. Se ele é esforçado, abrevi o caminho, no qual, então, menos espinhos encontra. Outro tanto não sucede aquele a quem a negligência e a preguiça obrigam a passar, duplamente por certas classes. Não é o trabalho da classe que constitui a punição, esta se acha na obrigação de recomeçar o mesmo trabalho. Assim acontece com o homem na terra. Para o espírito do selvagem, que está apenas no início da vida espiritual, a encarnação é um meio de ele desenvolver a sua inteligência, contudo, para o homem esclarecido, em quem o senso moral se acha largamente desenvolvido e que é obrigado a percorrer de novo as etapas de uma vida corpórea cheia de angústias, quando já poderia ter chegado ao fim, é um castigo, pela necessidade em que se vê de prolongar sua permanência em mundos inferiores e desgraçados. Aquele que, ao contrário, trabalha ativamente pelo seu progresso moral, além de abreviar o tempo da encarnação material, pode também transpor de uma só vez os degraus intermédios que o separam dos mundos superiores. Não poderiam os espíritos encarnar uma única vez em determinado globo e preencherem esferas diferentes suas diferentes existências. Semelhante modo de ver só seria admissível se, na Terra, todos os homens estivessem exatamente no mesmo nível intelectual e moral. As diferenças que há entre eles, desde o selvagem ao homem civilizado, mostram quais os degraus que tem de subir. A encarnação, aliás, precisa ter um fim útil. Ora, qual seria o das encarnações efêmeras das crianças que morrem em tenridade? Teriam sofrido sem proveito para si, nem para outrem. Deus, cujas leis todas são soberanamente sábias, nada faz de inútil. Pela reencarnação no mesmo globo, quis ele que os mesmos espíritos, pondo-se novamente em contato, tivessem em sejo de reparar seus danos recíprocos. Por meio das suas relações anteriores, quis, além disso, estabelecer sobre base espiritual os laços de família e apoiar numa lei natural os princípios da solidariedade, da fraternidade e da igualdade. Muito bem, lembrando que eu não estudo antes para saber das coisas, a gente estuda junto e eu sempre cito esse exemplo da escola aí, porque para mim é o mais óbvio, o mais claro possível. Bom, fazendo uma observação aqui, Kardec muitas vezes usa o termo selvagem se referindo aos povos não civilizados, né? Que na época dele eram muito mal compreendidos e muito mal estudados, então por isso vem essas citações. Vamos entender que os selvagens que ele está falando não são, por exemplo, os povos originários ou indígenas ou quem quer que seja que vivem hoje. Vamos imaginar que esses selvagens, que ele se refira, são nós lá na idade das cavernas, sabe? Antes de ser homo sapiens, há muito tempo atrás, né? Vamos entender isso e entender o processo. Eu prefiro enxergar dessa maneira do que com uma visão mais preconceituosa. Afinal de contas, o próprio Kardec disse assim, olha, quando o espiritismo disser uma coisa e a ciência disser outra, larga o espiritismo e vá com a ciência. Portanto, à luz de hoje em dia, nós precisamos enxergar tudo quanto se fala de povos não civilizados, não estamos nos referindo, obviamente, a nenhum povo do planeta Terra e sim a povos antigos, antes, né? das civilizações mais modernas e tudo mais, que tem de ser o nosso caminho evolutivo, combinado? Bom, e com isso a gente encerra o quarto capítulo. No próximo, começamos o quinto capítulo, que tem muita coisa boa, pois vem falar, bem-aventurados os aflitos. Ah, não perca por esperar, porque no próximo nós vamos estudar a justiça das aflições. Eu espero, como sempre, obrigado pela sua presença e até o próximo estudo do Evangelho segundo o Espiritismo. Até mais, tchau!